Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Jorge Remy Hansen, ele que é administrador, corretor de imóveis, sócio da Imobiliária Rincão, escritor, apresentador, locutor e muito mais, né Jorge? Muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Boa noite à direção da Vale TV, aos seus funcionários. E uma boa noite muito especial a você, claro, você que nos está assistindo nesse momento, que nos privilegia, que nos honra com o carinho da sua companhia. Patrícia. Jorge, essa é uma história que eu, fazendo a produção, eu pensei, por onde é que eu vou começar? Então vamos começar pelo começo. Começar no começo, pode ser. Então, entre 11 irmãos, Jorge é o caçula, ele brinca, é a sua raspa do tacho. É isso, Jorge. Nasceu em harmonia e cresceu, nasceu e cresceu em Nova Petrópolis, né? Também, também. Em harmonia. Mas nós somos 11 irmãos lá de Nova Petrópolis, interior de Nova Petrópolis, em Nova Harmonia. E o interessante é que todos os outros 10 irmãos, todos nasceram em metade do ano, depois de julho, né? E todos de dois em dois anos. E somente eu, Jorge, passei diferente, Patrícia. Nasci três anos. Então, eu fui o único que nasceu em três anos, os outros todos com diferença de dois em dois anos, né? E aí, quando foi descoberto de que a mãe estava grávida, né? Foi aquela surpresa, depois de dois anos não ter filhos, né? E aí, eu mexia com a mãe, né? Mãe, isso foi quando nós fomos, vocês foram lá no meio do milharal, em março, uma época muito quente, né? Você lembra que deu aquele temporal de verão? E a senhora chegou assim, pegou no xox, né? Pegou o pai. Eu estou com medo, eu estou com medo do xox. E aí, vocês foram naquela árvore grande que tinha lá onde nós amarrávamos o cavalo. Você lembra, papai? E aí, nove meses depois, eu nasci. Ela dizia, xox, tu, Alde Pula, tu não fala assim, tu não, que vergonha. Porque lá é muito puritanismo, né? Então, e quando nasci, era tudo com parteiras. Naquela época, tudo parteiras, não existe levar para o hospital, coisa assim. Então, também não sabiam, Patrícia, se era o guri ou o guria, né? Sabia na hora. Sabia na hora, descobria. E quando nasci, então, a mãe falou para o pai, né? Dizia, é um puri. Dizia, é um pupia. É um guri. É um pupia, é um guri. Aí, a mãe teria dito para o pai, xox, xox. Jetzt come tem pupia, ya in noma schon keva. Woll, jetzt come niemand me. Xox, né? Mas nós podemos dar o seu nome, seu Jorge, para esse guri, porque é o último. Eu acho que agora não vai vir mais ninguém. Eu fui o último deles. Aí, eu herdei, depois de oito, sete outros irmãos que não herdaram o nome do pai, eu herdei o nome do pai. Por isso que eu sou o Jorge. Olha só. O último, a raspa do tacho. Olha só, Jorge. São histórias, né? E aí, cresceu em Nova Petrópolis. Nova Harmonia é uma localidade entre Joaneta e Pinha Alta. É um lugar muito pequeno, né? Nós tínhamos convívio, todas as vizinhanças. Então, lá até os dez anos, a gente ajudou a trabalhar na roça, né? Fazendo todo o trabalho. E nós íamos na aula e depois, a meio-dia, a mãe levava a vianda lá na roça, né? E nós íamos direto, né? E depois de dez anos, eu fui a Joaneta, que é Vila Joaneta, né? Tem muitas fábricas agora de calçados, aonde fiz o museu, seria o quinto, sexto ano. E com doze anos, fomos para o seminário São José em Gravataí, aonde fiquei por quatro anos, né? Eu sempre comento que um dos colegas, dois colegas meus, nossos, era o José Agnelo Seiga, né? Da Loja Zerval e o Roberto Argenta, do Calçado de Bira Rio. E aí foi a história de quatro anos de seminário. Depois de sair do seminário, fui começar a trabalhar através do meu irmão, o Guido, que gerenciava a Fundação São Dimas, que é uma fábrica que funcionava dentro do presídio municipal de Novo Hamburgo, né? Onde os empregados, todos, com exceção do contramestre, que é responsável, e o diretor, vamos dizer, o gerente, eram o pessoal de fora, né? Eram todos presidiários, né? A gente vai entrar mais pelo meio do programa em detalhes sobre essa fase, Jorge. Mas antes, vamos falar sobre o processo de adoção. O Jorge, ele tem dois filhos adotivos e um biológico. E aí, se eu não me engano, foi em 2019, eu fazia aula de... Era uma oficina de escrita criativa na Uvares, Academia Literária do Vale do Rio de Sinos, da qual o Jorge faz parte e eu também faço. Então, nós somos colegas. E aí, em uma dessas oficinas, o Jorge foi participar. E além de sortear um livro que eu ganhei, olha só, que sortudo, que eu ganhei, ele falou sobre o processo de adoção. E é uma história linda, uma história assim, ó, emocionante. Jorge, nós podemos falar sobre esse processo, sobre esse período? Deixa eu respirar, né? Mas com certeza nós podemos falar e devemos falar, né? Da parte de adoção. Nós, a Rosa e eu, a Rosa de Santa Cruz do Sul, nós estávamos casados 3, 4 anos, nós casamos em 1974. E, então, tivemos dificuldade de ter filhos, a Rosa fez muito tratamento também. E depois acabou eu fazendo também tratamento. E foi constatado que duas máquinas que não funcionaram muito bem, né? Ela tinha suas dificuldades, eu também. E aí, nós acabamos optando por uma adoção. Eu me lembro como hoje, foi no dia de São José, 23 de março, nós estivemos na Catedral São Luís de Gonzaga, Novo Hamburgo, e São José, o pai adotivo de Jesus, né? Aquela história bíblica, né? E aí, lá dentro da igreja, no momento que o padre falou, pai adotivo, nós decidimos, agora nós vamos adotar. E chegamos na casa da irmã, da Rosa, tinha um recado que tinha um guri, um garotinho, para ser adotado num tal lugar, né? E que nós estávamos para visitá-los. Nós fomos naquele lugar, a Rosa e eu, e, então, quando nós chegamos no balcão, a recepcionista disse, olha, esse filho é para vocês? Sim, nós estamos pensando, nós viemos aqui, porque, gente, eu acho que não é bom para vocês, porque vocês são um casal novo, ainda seria melhor. Que idade vocês tinham, Jorge? Nós tínhamos 24, 30 anos, e a Rosa é 26, uma coisa assim. Podia adotar um filho mais novo, recém-nascido. Aí nós subimos ao lugar, e tinha um gurizinho de tamanho de, sei lá, 50 centímetros, puro osso, né? E só deu uma olhada para a gente, né? A gente, fomos embora, aquilo martelou a gente a noite inteira, né? Aí depois, no outro dia, nós chegamos, não, vamos adotar. Porque era uma criança que foi retirada dos pais, por causa de tratamento, por causa de não tinha comida, aquela história toda, era um esqueleto, né? Tanto que o pai mexeu comigo e disse, olha, parece o braço dele, era que nem o dedo dele, né? Tá, nós adotamos o Pablo Fernando Hanson, meu guri, meu parceiro, hoje, 40 anos, que está junto comigo, morando com a gente, meu braço direito sempre e em todo. E aí, continuando, nós estamos tentando mais um filho, e também não deu. E aí surgiu de que nós, uma criança recém-nascida, estava à disposição de nós, que nós estávamos numa fila, esperando por muitos anos, e aí acabamos adotando o Douglas Alexandre, o segundo filho, que ela está na Irlanda, já há muitos anos está na Irlanda, fazendo trabalho lá, estudando, está fazendo a vida dele, eu estive lá, então está muito bem o Douglas Alexandre. E o que aconteceu? Muitas vezes falam, né, depois de ter tirado uma descarga, ou carga que seja, aquela de não poder ter filhos, aconteceu que nós adotamos o Pablo em abril, e em dezembro a Rosa engravidou, né? A Rosa engravidou, aí foi aquela surpresa, aquela história toda, né? E isso foi em dezembro, em setembro do ano seguinte, nasceu Jonathan Zoriel Hanson, né? Então é o meu ajudante na imobiliária em cão, meu braço direito, e na hora de dar o nome, a Rosa disse, Jorge, qual é o nome que nós vamos dar para essa criança? O que vamos dar? Depois de uma surpresa imensa dessa, o que poderia ser? Ah, eu entendi nos nomes bíblicos, surgiu o Jonatas, Jonatas é tão... Estou emocionado por causa da situação toda, mas quer dizer, dádia de Deus, né? Jonatas, dádia de Deus, e dourado, Uriel. Então foi colocada uma dádia de Deus dourada, Jonatas Uriel Hanson. É o meu parceiro, meu braço direito, esquerdo, que está tocando a imobiliária em rincão. Gente, olhando nos olhos de vocês, parabéns para quem, o marido, o homem, que tem coragem de adoção. Mas de maneira especial, você mulher, que tem coração, amor, tem tudo que aceita uma adoção, e pode ter certeza, são mais filhos da gente do que se realmente fossem muitas vezes. Então, vamos adotar, tem tanta criança, tanta criança para ser adotada. Um senhor veio na imobiliária, hoje não, hoje é quarta, segunda-feira, contou que a filha dele mora em Nova Ibaçu, no Rio de Janeiro, e também que ele tem um filho já biológico, e pensaram em adotar. E foram lá no lugar, onde queriam adotar uma menina de dois, três anos. E surgiu de quê? Ele tinha os três irmãos, eram duas meninas e um menino da mesma família. Acabaram fazendo o quê? Adotaram os três. E aí o pai, o vô, aquele, mostrando a foto com aquele carinho dele, dizia, olha, Xoxa, olha, Vitor, sou cheio, então, tem um coração, e isso tem a minha gratidão sempre à Rosa, que depois surgiu a separação, mas uma gratidão imensa, porque nós passamos muitos momentos complicados, difíceis, com o Pablo Fernando, por causa dessa situação desnutrida. O que a gente percebe, o que eu percebo, é que muitas pessoas, elas têm um certo receio de adotar, um certo medo de, quando a criança crescer, querer ir atrás dos pais verdadeiros. em algum momento teve esse receio, Jorge? Em relação a essa situação, claro, existe, mas o Pablo Fernando, quando eu estava, logo desde pequeno, ele está sabendo, sabe, sabia, e nós contamos que foi adotado, tanto que quando Douglas, Douglas foi buscar naquele lugar, com aquela Moisés, que eles chamam Moisés, é onde que põe o nenê, uma cesta de nenê. Vamos pedir ajudas para os aniversários. Aí, peguei a cesta, fui com o meu chavete lá buscar, então, fui para casa com o nenê, assim. Realizado. E aí, então, nós falamos para o Pablo Fernando, que eu tinha uns sete anos, olha, assim como nós buscamos esse teu irmãozinho, nós também te buscamos. Ele sabe que são adotados, sempre fomos francos em dizer, e nós temos o caminho, se pudesse, se quisesse um dia saber, nós temos o caminho para chegar, mas nunca tocaram no assunto. Nem o Douglas, nem o Pablo Fernando tocou no assunto, de querer saber quem são meus pais. Nunca, never. E no momento da adoção, Jorge, do primeiro filho, quando vocês viram ele, vocês já, tocou o coração de vocês, no sentido de, é esse? Como foi? Nós já tínhamos preparado, a Rosa foi uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa, por todas as iniciativas. Nós já tínhamos um quartinho pronto, um quarto pronto. Não sabia se é guria ou guria. Então, ele veio, e algo disse que seria, que seria aquela criança. Porque quando ele estava, dizendo beço, assim, só aqueles olhinhos trísticos, ele vai escutar, ele já sabe da história, assim, ele acompanhou. Aí, disse, não, nós vamos pegá-lo, e nós abraçamos. Olha só. E aí, paralela, a criação dos filhos. A Rosa engravidou depois. Engravidou. E aí, o senhor também estava estudando administração. Isso? Nesse período, eu fui o segundo, da segunda grupo de formandos em administração de empresas, na Fevale, né? Do tempo das PEUR, né? Lá no colégio São Jacó, né? Então, eu estava estudando, fazendo curso de administração de empresas, e a Rosa trabalhava também na calçada, calçada do Zerno, e depois fez o curso de professora, se formou professora, né? Então, assim, e tocando a vida, a gente sempre estudando e trabalhando dentro do Ciro. Montamos naquela época uma fábrica de calçados também, né? Em algum momento, Jorge, pensou em largar o curso de administração? Porque imagina, né? Com filho, aí trabalha, aí estuda. Em algum momento, pensou em largar os estudos? Não, não foi possível, Patrícia. Não foi possível, não. Queria dizer, não foi necessário. Não foi necessário, não. Que a gente tenha, assim, uma estabilidade e tal, de largar os estudos, não. Nunca passou por essa ideia. E aí, durante 12 anos, esteve na, exerceu função, durante 12 anos, na Fundação São Dimas, dentro do presídio. Como foi esse período, Jorge? Gente, grato a vocês que nos acompanham, a esse programa maravilhoso, abraço sempre, nós estamos juntos, né? Muita coisa boa acontecendo, muita boa coisa que vai acontecendo, com toda certeza, né? Mas no presídio, vocês se colocam numa situação, o Jorge saiu nos seminários, vindo de uma família, muito religiosa. Nós tínhamos, muita gente vai se lembrar, do padre Urbano, que é o irmão mais, o primeiro, né? Que foi, parou com muitos anos, na Santa Afonso, ele construiu aquela, até um período, aquela igreja, que foi diferente, todas as igrejas, né? Não é aquela, com a torre, né? É em formato retangular, né? E tem o Cláudio, que era quase padre. Aí não tinha uma irmã, que era fria, então, uma religiosidade muito grande, a nossa família. Então, 12 anos, no seminário também, até dezembro, estava no seminário, fazendo aquela edad religiosa, e tal. E em março, esse, é colocado no meio dos presos, né? Onde que é a nata, preciso falar, né? Então, comecei a encrachar sapato, lixar, isso foi uma oportunidade, que o doutor Guido, o doutor de Arbogado, naquela época não, que deu oportunidade, que eu queria trabalhar, com meus 16 anos, aí ele disse, não, vem trabalhar na São Dimas, lá, nós vamos encrachar sapato, tu ajuda a montar. Foi um momento incrível. E nós começamos a fazer um trabalho. Ou seja, antes de estudar administração, antes de formar família, tudo antes, não é, Jorge? Tudo antes, isso aí. Enquanto eu estava estudando na faculdade, eu estava trabalhando na São Dimas, na fábrica de caçadas, da Fundação São Dimas, né? Nossa, o presidente era, que era o doutor João Avelino Schuster, né? Uma pessoa mais extraordinária, né? E lá, nós começamos a fazer trabalho com os presidiários, né? Sempre baseado, no termo labor, terapia, ocupacional. Labor, vem do latim, labor, trabalho, ocupacional, ocupar as pessoas através do trabalho, a recuperação deles, né? Então, nós fazíamos lá, 300, 400 páginas por dia, onde as operárias eram todos os presos, com o refichado, com o recebendo dinheiro, tudo. E, com esse próprio reinvestimento, nós conseguimos comprar naquela oportunidade, o outro lado da rua, né? Uma esquina, aonde colocamos um prédio, construímos um prédio, a Fábrica São Dimas, o guia, a turma toda, onde nós começamos com curso para menores, de corte de costura, e de costura, de corte de calçados e costura. Então, eram lá 15 menores, e 15 menores também, costureiros, um ensino através da LBA, que não existe mais hoje em dia. Então, foi um momento incrível, nesse período de São Dimas. Só para resumir, nós participamos do campeonato do SESI, em Novo Hamburgo, que é uma indústria, né? Onde nós levamos o Guido e eu, levamos, como aqueles, chefolê 40, eu acho, até quando, colocávamos lá, 10, 12 presos, presidiários lá, e nós fomos jogar futebol, eu gosto do vermelho, não é por causa do Colorado, mas é por causa do Colorado. E nós disputamos o campeonato do SESI, nós ficamos, jogamos muito legal, ganhamos muito troféu de disciplina, o time mais disciplinado da Fundação São Dimas, dos presidiários, onde eu jogava muito, naquela época eu jogava muita bola, e o troféu Clube de Simpatia, time de simpatia, porque tinha mais gente nos apoiando do que, e fomos padrinhos de faixa, do caçado dinâmica, jogando na FENAC, uma história imensa que nós trabalhamos. E aí, conta para a gente, Jorge, nós estávamos conversando nos bastidores, do receio de que esse time girasse alguma confusão. Qual que era? Eu me lembro, me lembro como hoje, gente, quando nós, então nós tínhamos a parte interna, jogando futebol de salão, aí eu fui na reunião dos clubes, das fábricas, para decidir o campeonato do SESI. Aí o seu Dário Leibas, o Dário Leibas, ela era lá na subida, perto do Colégio de Santa Catarina. O senhor, de qual é a empresa que o senhor é, para participar do campeonato do SESI? SESI é serviço industrial da indústria, as indústrias, né? E aí eu disse, não, eu sou da Fundação São Dimas, do presídio. Como? Mas qual é o time que o senhor joga? Eu disse, não, eu jogo no time dos presidiários. Imaginem a cena, gente. Nós queremos jogar o campeonato do SESI. Nós somos indústria, nós temos CNPJ, nós estamos pagando imposto, nós queremos jogar também. Nós temos esse direito, não é, senhor Lothar? Acho que é Lothar. Ah, pois é, nós vamos ter que ver para a semana que vem, nós vamos ver na próxima reunião, vamos ventilar, porque não pode ter um problema sério com os presidiários, não se preocupe que vai dar tudo certo. E realmente aconteceu, depois nos deixaram, nós fomos carregarmos aquela caminhonete lá, 12, 13, 15 presidiários, e nunca ninguém fugiu. E aí o medo era de que fugissem ou de que se envolvessem em alguma briga e quisessem se vingar, não era isso, Jorge? Isso é uma das preocupações dos presidiários, era que, vamos dizer, tem casos lá, não vou citar o nome, que matou a mulher, que era conhecida da muita comunidade naquela época aí. Alguém se queria se vingar. O que você está fazendo? Ah, foi tu, não sei o quê. E nunca aconteceu nada. Nada. E foram premiados, inclusive, não é, Jorge? Sim, sim, ganhamos o troféu, o troféu disciplina, o time mais disciplinado, e o troféu simpatia, o time de maior torcida, uma coisa assim. Eu estudava na Fivali naquela época, então fazia o trabalho de bastidores juntando a gurizada, meus colegas, nós vamos jogar lá, meia, dez horas, vocês vão lá. Então a gente teve um momento muito... E qual que é a diferença do Jorge que entra para fazer esse trabalho social e do Jorge que sai? Saiu com uma nova visão? Bah, essa chave virou. Como é que foi, Jorge? A nossa vida é feita por, acho que ciclos, né? Ciclos. Tem o começo, meio e termina. Então, esse ciclo que a gente viveu na Fundação São Dimas passou. Aí depois a gente se desenvolveu muito, muito nos times de barja, né? O chimarrão, a gente foi campeão brasileiro várias vezes, com o futsal feminino, aonde que também eu estava de presidente, né? Secretário, muitos e muitos anos, direcionado para essa finalidade de jogos, de unidade, participando de campeonatos, né? Aí o outro momento de... Agora, Patrícia, a gente está envolvido na Academia Literária do Vale dos Sinos. Aí nesse período surgiu também a possibilidade de trabalhar em rádio, né? Eu estive 12 anos, 10 meses com o programa, com o personagem Alemão Schorch, né? Jorge Schorch, né? Na rádio ABC 9 Centro do Grupo Sinos, né? Nós fizemos muitas vezes o trabalho fora de... fora do estúdio, né? Fomos à praia diversas vezes, tinha o estúdio de verão na praia, né? Tinha o estúdio de verão em Canela, nós participamos diversas vezes na festa da batata em Santa Maria do Herval, a Catóforo fez, né? Com o Rodrigo... Rodrigo Fritz, né? Rodrigo... Não me lembro lá. Eu, que era prefeito de lá. E expoínto nós tivemos, tivemos nos 85 anos da comunidade São Luís Gonzaga no Vambuco. Foram dezenas. Na praia, Patrícia, nós fizemos em janeiro um evento lá, a gente levou bandinha junto, levou grupo folclórico, a Hunsik, vai fazer propaganda da cerveja Hunsik, levou lá o Miguel Engelmann, levou 80 litros de chope que nós distribuímos para as pessoas que estavam lá. Aí o Xox aqui, né? Xox Germiandri, perguntou, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma polonese na beira da praia? O que seria uma polonese? Polonese, dois casais vão caminhando, vão caminhando e depois vai fazendo aquela fila, depois o pessoal passa por baixo, e aí coloca as duas mãos, e aí passa por baixo, aí depois um vem, nós fomos casar o rei do Kep, a Carice e eu, do Kep, do Rincão dos Ilhéus, e também do centro de Estância Velha. Nós puxamos muito a polonese, então isso faz a volta e não pode embalhar, que são dezenas de pessoas que estão dançando, e nós puxávamos. Aí na beira da praia, com a bandinha na frente, nós fizemos essa polonese. aí tinha o pessoal deitado, nós convidava, pegava a moça lá, e a outra da nossa, que era do grupo Folclore, pegava o rapaz, e nós fizemos na beira da praia. Calor, gente, imagina nós com roupa de alemão, eles de Folclore. Mas foi um momento ímpar, muito emocionante. Em todos os lugares que a gente fez. E são muitas histórias, não é, Jorge? Muitas histórias. Muitas histórias. Antes da imobiliária Rincão, o senhor criou, montou empresas de calçado, isso foi em 1979? Em 1979, aí nós fundamos a casa, Jorge Arians, companhia limitada, calçados for bem. Eu estudava inglês, com o Abraão, do Iazige, aí eu quero que pôr também a Fábio, qual é o nome que me sugere? Qual é? Sapato para homens? Sim, então calçados for bem. Calçados para homens. For, né? Olha só. E quantas vezes a gente vê agora, às vezes já vi, vamos dizer, sungo, coisa assim, for bem. Para homens, né? Sim. Então meu calçado for bem. E depois, aí foi muito bem. O que te fez mudar totalmente, Jorge, de sair do calçado e ir para o ramo imobiliário? Tá. Nós, nós, tínhamos, no período da fábrica de calçado, nós também tínhamos a loja, nós tínhamos a loja Sapablo, Sapato do Pablo, em homenagem ao Pablo Fernando, nosso primeiro filho adotivo, né? Então, uma loja bem legal e forte na esquina, né? Como temos mais uma loja em São Leopoldo, na Oswaldo Aranha, e depois a Rosa também montou uma loja em Estância Velha, só de lanche rica, coisa assim, mais assim. E isso foi, foi, as tempos foi, desativando em 91, em 1991, a gente, ou tu entrarias na fabricação em grande produção, ou te retraia, porque as empresas, que quase preço. Então, eu optei, tudo acertado, não devendo para ninguém, tudo, de encerrar com a fábrica, e começamos a, a imobiliária Rincão, do Ivo Roque, eu, meu irmão, a imobiliária Rincão, que este mês, não sei exatamente se dia 11, dia 12, dia que é, nós completamos 30 anos de existência, no mesmo local, no mesmo credibilidade, confiança, né? Faz 30 anos, esse mês agora. Olha só, eu tenho aqui, muitas, muitos momentos de, de Jorge e Remy Hansen, olha só, tudo roteirizado, e aí, em 2007, começa na rádio ABC 900, com o personagem, Xoxi, é isso? Como foi a criação desse personagem, Jorge, primeiramente? Vamos falar sobre isso. Até essa história, essa história é um pouquinho, é até engraçado, mas é real. Quando, em 2006, eu assumi a presidência do Chimarrão, da distância velha, Nós tínhamos um ginásio pequeno, né? E, então, do projeto foi colocado, na diretoria, gente, no ano que vem, quando nós tivermos aniversário do Chimarrão, em maio, nós queremos ter um ginásio grande, pronto, nós queremos fazer o primeiro requerpe do Chimarrão, e o baile, a inauguração do ginásio grande, que hoje está lá, o ginásio do Chimarrão, e com a banda, super banda Chopão, que é o que tinha de auge, naquela época, as bandas, o máximo, né? Tá, vamos fazer. E aí surgiu, que o Jorge Antônio, que trabalhava na rádio ABC, já estava trabalhando, e muito, nós jogamos futebol juntos, ele me convidou. Em junho, ele foi lá, o baile era em maio, foi em junho, foi lá, disse, Jorge, fala alemão, fala. Tu quer pegar uma hora de programa, no meu horário, sábado, sábado, como é? Sábado, alegria, uma coisa assim, falar em música de bandinha, música, vamos, nunca fiz rádio. Tá, e foi aí que foi, nós tivemos que inventar um nome, né? Aí, como é que tem o nome? Jorge? Como é que é alemão Jorge? Aí surgiu o personagem alemão Jorge, então, muita gente me conhece, nos lugares onde chega, quem? Ah, alemão Jorge, alemão Jorge, né? Surgiu por causa do nome Jorge. E aí, depois a gente fez o programa sozinho, e foi em frente. E agora, a gente está na Rádio Cinderela de Campo Bom, porque a rádio ABC-900 foi desativada, né? Isso no ano passado, foi desativada, foi transformada em FM-103.3. E aí, estou na Rádio Cinderela. Foi um momento muito bacana até hoje. Só coisa boa acontecendo. Olha só, gente, no próximo bloco, nós começaremos a apresentar os depoimentos. Chega de papo, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom. Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Jorge Remy Hansen. Ele que é administrador, corretor de imóveis, sócio da Imobiliária Rincão, escritor, apresentador, locutor. Foi também, inclusive, presidente da APAI, não é, Jorge? Depois nós vamos falar sobre isso. Mas antes, nós vamos exibir o primeiro depoimento. Chega de papo. Roda aí. Olá, meus amigos. Tudo bom? aqui quem fala é Carlinhos Oliveira. Eu quero falar hoje de um grande amigo meu que eu tenho, entre vários amigos que eu tive na minha vida, esse grande homem, Alemão Jorge, que para mim é mais que um irmão. Uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de caráter, um grande radialista e um grande empresário. Eu, certa vez, eu tive o privilégio de fazer uma música e gravei uma música para ele, em homenagem a ele e ao programa dele, que tinha na ABC 900. Então, eu quero dizer assim, como o tempo é curto, a gente, eu não posso me expressar as palavras que eu queria dizer em mais tempo, mas digo assim, Alemão Jorge, tu está aqui no coração desse Gaudério. Então, eu te desejo bom sucesso também como escritor, que tu és, e tudo de bom na tua vida para ti e a tua família bastante saúde. Tudo de bom. Calinhos de Oliveira, a dona Claudete, foram assim, parceiros desde o início, aí estão em uma brincadeira, Calinhos, ele é muito gaúcha, a voz do Silvio, do Gil de Freitas. Calinhos, você podia fazer uma música com o Alemão Jorge, aí ele inventou uma música linda, maravilhosa, dessa parte, né? Alemão Jorge, e assobiando. Muito obrigado, Carlinhos, muito obrigado, Claudete, e todo o pessoal. Um abraço de coração, você é meu irmão, meu colega. Ao longo desses anos em rádio, Jorge, deve ter conhecido muitas pessoas, né? E, então, aproveitando, né, falando nisso, a gente vai exibir agora o depoimento de mais uma pessoa que conheceu o senhor nesse período de rádio. roda aí. Alô, Alemão Jorge, é o Dudu Gaiteiro aqui, e eu quero te mandar um forte abraço. eu quero dizer que eu e toda a minha família agradecemos muito a você por ter sido sempre essa pessoa maravilhosa que procura ajudar o próximo, me ajudou tantas vezes, sempre me deu tanto apoio, foi sempre muito presente na minha carreira musical. Então, um abraço do pai, da mãe aí, do meio quilo, pai, né, como você conhece, a avózinha também, que você sempre se importou também, muito obrigado por sempre ser essa pessoa incrível que tu és. e um forte abraço, Alemão Jorge, inclusive saudades sem tempo aí que a gente não se vê. Até mais, Alemão Jorge, valeu! Eita! O que o senhor vai fazer agora, Jorge? Vamos lançar essa? Vamos lançar? O Dudu Gaiteiro, me lembro-se, o Dudu Gaiteiro, ele, agora tem os 15 anos, uma coisa assim, era um toquinho de gente, ele, pensei em dar um apoio para ele, assim. Na rádio. Na rádio, e também, parte financeira. Aí, eu sempre inventando coisas diferentes. Dudu Gaiteiro, ele veio em 2013, quando nós fomos casar o rei do Kemp, no centro de Estância Velha, duas semanas antes, o Dudu Gaiteiro foi lá na imobiliária, junto com meio quilo, meio quilo, o pai dele, porque é magrinho, baixinho, a gente brinca, meio quilo. Doutor, tu queres participar da posse do Alemão Jorge, como do rei do Kemp? Bom, quem sabe tu consegue tocar a música o hino de Estância Velha? Ah, nunca. Aí, ele pediu para colocar, colocou na internet, daqui a pouco ele saiu tocando. Esse é um gênio, essa pessoa. Esse guri participou do rodeio de barretos, como era, não sei, das planas de Sorocaba, andou para o Brasil, afora. Ele, compositor, participa dos CDs, do sucesso do Alemão Jorge, é extraordinário, é um tesouro de pessoa. Tanto que ele foi no aniversário, quando ele saiu de um pouquinho de gente pequena e ia para tocar lá para a gente, daqui a pouquinho, assim, ele começou a ficar com sono, aí disse, Dudu, vem cá, vem cá. Eu peguei ele no colo, aí ele dormindo no meu colo, lá, hoje está um baita, um sucesso nacional. E o Dudu toca de tudo. Toca. Ele tem, ele tem composição, são 11 músicas, ele tem no CD dele, composições dele, homenagem à vovó, a vovó, a avó deles, é parecida quase a figura da dona Lídia. É mesmo, dona Lídia, nossa colega de Alvare, gente. Nossa colega da Academia Literária. Então, muito, muito obrigado, Dudu, muito obrigado, meio quilo, Paulo, muito obrigado, Margarete, e você, vó querida, por muito obrigado, muito obrigado. E agora vamos falar de APAI. O senhor já foi presidente da APAI. Como foi esse período, essa fase, Jorge? Muitos aprendizados? Eu falei há pouquinho em ciclos, né, Patrícia? A APAI, a Leme, a AMO, todas essas entidades, todas essas pessoas que têm uma certa dificuldade, isso é um mundo à parte. eu estive três anos como secretário-geral, com muita atividade na APAI, e depois assumi como presidente, foram três anos de muito aprendizado, aquelas, as pessoas lá me disseram, Jorge, não pode, o presidente não pode chamar de criança, mas eu, às vezes, as nossas crianças, mas o lado afetivo, o lado bom, que é tudo, as pessoas mais adultas, mas é um aprendizado imenso, de receber. Hoje, gente, eu, eu ia atrasar um pouquinho, duas e pouco, essa gravação, aí fui em casa, estava lá o Rogério, um aluno da APAI, que veio visitar o Papo Fernando, que o Papo Fernando também estava na APAI um período, né, então, ele veio, Jorge, como está, ele fala assim, tudo bonito, a camisa, bonita, Rogério, tudo bom contigo? Então, essas coisas, essas criaturas maravilhosas, que tem sua capacidade, tem suas, sente os mesmos, que nós sentimos, tanto na parte física, na parte sexual, nós temos um casal, que casaram, dois alunos, duas, uma aluna e um aluno da APAI, casaram, 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 estão vivendo junto há vários anos, né, então, é um aprendizado, e nós, nesse período, participamos de todos os eventos que pudessem participar, Câmara de Vereadores, eu estive presente para mostrar a APAI, né, tanto que nós fizemos, uma coisa também que eu quis introduzir, um relatório anual das atividades, foi feito o primeiro relatório, todas as histórias, tudo, uma coisa bem transparente, e há dois anos atrás, com os 45 anos da APAI, onde nós fomos homenageados na Câmara de Vereadores, uma história dos 45 anos da APAI, que tem uma revista de umas 15 páginas, 16 páginas, contando a história da APAI, isso é para eternizar a história da APAI, mas, gente, sem comentário, se puderem, façam uma visita na APAI, são pessoas extraordinárias, mesmo aquele afago, aquele abraço, a Cátia, ouvinte da rádio, ela vai seguindo na imobiliária, mas não estava passando aqui, assim, eu não quero imitar negativamente, mas assim, toda a gente quase não entende, e ela é gremista, embaixo da água, viu? Então, Cátia, o nosso gremio, está ruim, então, gente, se puderem, visitem a APAI, visitem a LEMO, visitem a AMO, visitem a Síndrome de Down, visitem essas entidades, são maravilhosas. São simples gestos que fazem toda a diferença, não é, Jorge? E assim, eu já ouvi uma vez, falar, que quando uma pessoa, ela faz algo bem feito, provavelmente, todas as outras tarefas, ela vai fazer, com a mesma qualidade, que ela faz aquela tarefa, então, eu acredito que o Jorge, também tenha feito, um trabalho lindo, sensacional, frente a APAI. A prova disso, é o recado do Samuel, o Samuel não gravou o vídeo, mas, ele pediu para eu, te deixar um trabalho, um trabalho não, eita, não tem corte esse programa, né gente, mas vamos lá, um abraço enorme, e dizer que o senhor fez, uma enorme diferença, na vida dele, na trajetória dele, conversando com a mãe dele, ela me contou um pouquinho, né, dessa relação de vocês dois, uma história, foi em relação, ao primeiro emprego dele, que o senhor foi padrinho, isso? as empresas, elas têm uma cota, que dizia para pessoas, com deficiência, com problemas, e aí volta, a falar no Beira Rio, que é o Roberto Argenta, né, então, nós tínhamos oportunidade, de colocar, três, quatro, cinco, alunos da PAI, que fizeram curso, no Senai, Senai, eu acho que é Senai, aqui em cima, perto do, do hospital municipal, e, o Samuel, foi um dos alunos, que depois, foi levado, para o Calçados Beira Rio, lá, no, em Canudos, eu me lembro, como hoje também, isso, muito de lembrar, eu, o Pablo e eu, fomos na casa, da Ivone, e do Celso, e o Samuel, queria muito trabalhar, queria muito fazer, esse curso, mas a mãe, achar que poderia, a ideia que aconteceu, alguma coisa, nessa viagem, distância velha, para lá, aí, nós insistimos, eu insisti, Ivone, dá oportunidade, para o Samuel, para ele poder, trabalhar, para ele fazer, esse curso, tá, mas, e como é que ele vai falar? eu vou levar, e buscar o Pablo, que também, o meu filho, começou a trabalhar também, aí, ele trabalhou, vários anos, no Calçados Beira Rio, lá, em Canudos, então, realmente, foi o primeiro, e aí, fui privilegiado, com o fato, de convidar, na formatura dele, ser o padrinho dele, e o Samuel, tem, quase que, diariamente, liga para a gente, um garoto, sensacional, tem suas deficiências, que ele está trabalhando, agora, no Calçado de Conforto, lá, um abraço para o Altaí, do Calçado de Conforto, então, é muito merecido, Samuel, Ivone, o Celso, tamo junto, né? Certo? Então, tá. Vamos falar agora, sobre Jorge, escritor, olha só, gente, esses dois livros, esse aqui, que eu ganhei, no sorteio, da aula de escrita criativa, olha só, e esse aqui, também, esse aqui, para um público, mais infantil, vamos falar sobre, esse aqui, primeiro, Jorge. É, esse livro, da viagem, esqueciva, né? Que a Patrícia mostrou, mas é muita bondade dela, Tem tanta gente, que fez muito mais, do que a gente, que está aqui, nesse programa, maravilhoso, que divulga as atividades, com certeza. E aqui, a história, da nossa viagem, em 2009, que nós fomos à Terra Santa, passamos o Roma, Vaticano, todos aqueles lugares, catacumbos, São Calixto, depois nós fomos até Assis, a terra de São Francisco de Assis, onde que nós almoçamos, e em seguida, viajamos até, é, Del Aviv, em Israel, onde nós ficamos, no hotel lá em Tiberias, perto do Mar da Galileia, e conhecendo todos aqueles lugares, onde Jesus pôs, isso foi uma viagem também, para Belém, Belém é, território palestino, onde Jesus nasceu, em Belém, mas fiz todos, Rio Jordão, entramos no Rio Jordão, estava, N, todos os lugares, Cana da Galileia, o Santo Sepulcro, Monte Itabor, Getsemane, aquela igreja de Santa, Calicanto, é, então, foram momentos incríveis, e nós conseguimos, José Mari me ajudou também, Mostra as imagens, Jorge, as imagens de dentro do livro, porque, é riquíssimo esse livro, gente, não sei se é possível focar aqui, imagens de, diferentes lugares, nós dois estamos, ai, não dá certo, não dá certo, foca aqui, gente, programa ao vivo é assim, né, gente, eu falo na rádio assim, a gente faz cada mancada, na verdade, na verdade, é um programa gravado, mas é como se fosse ao vivo, porque, o Lucas falou, Patrícia, não pode errar, e aí a gente erra toda hora, né, o que a Patrícia está mostrando agora, é o monte das bem-aventuranças, onde tem bem-aventurados, suas vozes, coração puro, bem-aventurados, aquela história toda, e do lado tem um depoimento de pessoas, que foram para aqueles lugares, são 49 depoimentos, de quem realmente sentiu o lugar, sentiu a alma, vocês, deixa eu mostrar outros aqui, é, como é que está escrito do lado? Monte Castelo? Fortaleza Massada. Massada. A Fortaleza de Massada, é lá no, quando nós fomos no Mar Morto, né, então, os judeus foram perseguidos, e nessa Fortaleza de Massada, lá perto do, lá encostado no Mar Morto, eles se refugiaram, os últimos 916 integrantes, dos judeus, que estavam fugindo dos romanos, que estão naquela fortaleza, mas um momento muito bacana também foi o Mar Morto, que a gente é encostado, né, no outro lado do Mar Morto, é Jordânia, né. Jorge, tem muita história para contar, muita história, e, gente, eu recomendo esse livro. Mas vamos falar também de Alvales, né, o senhor faz parte da Alvales, é tesoureira, inclusive, sabe que nós fazíamos, antes da pandemia, uma reunião mensal. E aí, eu ficava muito, muito feliz, quando eu sabia que o Jorge estaria lá. É um momento, assim, de reencontro entre os escritores, porque o Jorge é aquela pessoa que a gente enxerga amor nos olhos, que a gente enxerga alegria, e é aquela pessoa que a gente quer ter sempre por perto. E aí, em nome da Alvales, Jorge, nós temos um recado da nossa presidente. Roda aí. Jorge, aceitei com muita alegria falar esse minutinho contigo, nesse momento. És um acadêmico muito benquisto, e és um escritor que tem um estilo muito interessante para o leitor. Agora, o Jorge, amigo, é um pouquinho mais complicado de se definir. Ele é aquele coração grande, aquele pai zeloso, aquele pai a pai, das causas sociais, e que tudo que a gente precisa, ele sempre está pronto. Seja na rádio, seja fora, seja como um apoio para alguma atividade. Então, só posso dizer que é uma pessoa muito especial, muito dedicada, muito querida, e que a gente gosta muito de conviver. Então, eu te quero ao violano e amigo, enquanto a gente puder. O meu abraço, e seja muito, muito feliz. Um beijinho. Tchau. Renato e Gilles, nós conhecemos, né, Patrícia? Uma dedicação incrível para essa nossa academia literária, né? Amanhã, tarde, noite. Pessoa extraordinária. Sem comentário, quase, né? Eu diria que não existe ao Vale sem Renato. Inclusive, ela já participou aqui do programa Memória, já foi homenageada. Foi, eu acompanhei. O Jorge, inclusive, deixou um recado a ela, não é, Jorge? Lembra? É. Não, mas a Renato é uma dedicação total. Nós estamos agora, nós vamos ter o nosso espaço especial lá no Albano Rars. Nós estamos, a Patrícia ajudou bastante também, né? Os acadêmicos arrumando aquela sala, né? Nós levamos essa semana, semana? Eu acho que sexta-feira, uma pia, mais um armarinho, mais um negócio para colocar as coisas. Entendeu alguma coisa? A coisa foi colocar as coisas, né? Deu para entender, né? Resumindo, se colocar uma cama, dá para morar. Dá para morar. Não é, Jorge? Dá para morar. Dá, tranquilo. Posso brincar? Pode. Se eu tinha que... Eu brinquei com a Patrícia, se não tinha que o marido mandar embora, já tem lugar, né? É brincadeira, né? Já tem lugar. Gente, o Jorge é uma pessoa assim que a gente se sente confortável na presença dele, que a gente, como eu falei antes, quer ter sempre por perto. E quem tem propriedade para falar sobre isso são pessoas da família. E por isso que a gente traz depoimento de alguém que é da família do Jorge. Roda aí. Tio Jorge, tudo bem? Então, quero te dizer que a gente tem um carinho muito grande por você, tá? É muito bom conviver contigo em muitos momentos em muitos momentos da nossa vida. E quero aproveitar esse momento para agradecer muito. Agradecer muito pelo apoio, pelo carinho nos momentos de dificuldade, nos momentos que a vida nos oferece desafios que precisamos superar através da oração, do apoio a um ao outro, né? Isso é muito importante. E esse sentimento a gente sabe que você tem por todos nós aqui. muito, muito obrigado por esse carinho. Também, agradecer pelas risadas, pelas piadas, nos momentos de alegria que a gente faz em família e que também fazem parte do nosso dia a dia. E, por fim, agradecer por vir aqui em casa, na casa dos meus pais, jogar aquele cartado, aquela canastra que são horas e horas de risada, de comer o fristick e tudo mais. É muito legal, muito, muito legal. São momentos assim que a gente guarda em nossa vida e que fazem parte do nosso amor de uns pelos outros e do amor em família. E esse carinho, esse amor, a gente sabe que você tem por nós aqui da Joaneta. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo. Valeu. Gostamos muito de você. um abração bem carinhoso para ti. Tchau, tchau. Patrícia, Patrícia, teu nome, né? Patrícia. Iachara. Iachara. A Patrícia é uma heroína. O que essa criatura teve dificuldade porque me de câncer, quem disse aí. A Teresinha, a mãe, que no caso é minha mana, né? O Léo, o pai dela, né? Eles, o Léo e a Teresinha cuidaram do voo e da avó, no caso do meu pai, nosso pai, nossa mãe, até o resto, final da vida, assim, de uma maneira extraordinária. É um casal sem comentário, espetacular. A família deles, do Léo e a Teresinha, conseguiam constituir uma família exemplar. a Patrícia, o Míaco, o Claudio Míaco, os filhos da Patrícia, o... deixa eu ver o Grimis também, o Estevam, né? E o... fugiu o nome. Toda essa turma, assim, o Fábio, que é irmão da Patrícia, o Márcio, uma família, assim, parece que grudam um no outro de tanta coisa boa. Então, o Léo e a Teresinha gostam de jogar carta, nós também, a Patrícia e eu gostamos de jogar carta. A última vez que nós fomos lá, nós almoçamos, aí chegamos lá pelas... uma hora e meia, meia hora, uma coisa assim, setembro, para jogar, foi até as nove horas da noite lá, imagino, seis, sete horas jogando e dando risada e fazendo coisa assim, aí eu levava, nós levamos uma cuca, levamos a linguiça e tal, a gente pôde fazer um lanche, um convívio familiar, a Teresinha, a Léo, eu que tenho que agradecer para vocês, ok? Imagina, sete horas jogando canastro na hora de levantar, tem que pedir ajuda, imagina. Não, a Teresinha já fez, a Teresinha já se levanta, tem que fazer uma física, assim, porque, ah, mas vamos de novo. E por nada, né? Só uma brincadeira. Gente, vamos para o nosso último depoimento e nesse depoimento, Duda, que está aí nos gravando, tem música nesse depoimento, então, o seu Neri, Neri Silva, conhece ou nunca nem viu? Ele vai falar, a gente volta e depois a gente termina o programa com música, tá certo? Roda aí. Amigos, da Vale TV, é com satisfação, Neri Silva, um abraço a todos, pessoal, Novo Hamburgo, região, é com mensa satisfação que Neri Silva manda um abraço a vocês, aqui do trio missioneiro que é o caminho dos pampas, hoje eu estou solito, estou representando o trio missioneiro. E quero mandar um abraço a todo o pessoal do Novo Hamburgo e também, especialmente, nosso amigo Jorge Xox, que tem um programa, muito bom, um programa lá na rádio Cinderela, de Campo Bom. Abraço, bicho velho, você faz o teu programa muito bom, todos os sábados de manhã. Certinho? Legal, o Neri Silva é nosso parceiro de muitas jornadas de rádio, ele tem um grupo trio missioneiro a caminho do pampo, então, se já não é triste, nas nossas programações, que dentro do programa Alemão Xox é direcionada a música germânica, música alemã, né? E eu falo seguido em alemão, visitar, para outras, falar um pouquinho dos outros nossos alemães, entenderem, e o Neri Silva sempre trouxe os nossos queridos Gaudelius lá, Jorge de Freitas, e tantas e tanta gente. Muito obrigado, Neri, muito obrigado ao Vitor, teu irmão, ao Leo Verão, ao Gilmar Trotman, toda aquela turma que sempre nos acompanha e nos apoia na programação. Abraço, Neri. Jorge, muito obrigada pela sua participação, fiquei muito feliz em poder homenageá-la e muito feliz pelo senhor aceitar esse convite. Pode, vai oferecer um picolé para uma criança e a criança não vai aceitar? Lógico, aceita. Vai oferecer um programa de ficar 54 minutos, ela colocou isso, pode ser que até tenha passado, ficando com o convite com você, gente, você é muito burro, Você é algo do Mule, aceiteira, né? Gente, posso agradecer? Com certeza. um abraço a vocês, queridos ouvintes, obrigado ao Rodrigo, ele me pegou numa piada lá que só tem duas estações em Santo Antônio e da Patrulha, duas estações do ano, não sei também, um a zero para ele, se lembra? Muitas piadas nos bastidores, né Jorge? piadas bastidoras, né? Inverno e Santo Antônio da Patrulha? Como é que é? Eu não lembro. Em Santo Antônio da Patrulha, tem só duas estações no ano, sabe? Aí eu lá, claro, é verão e inverno, não, é uma estação, o verão e uma estação de ônibus, não entende? Tá bom, tá bom. Gente, muito obrigado por vocês terem estado junto com a gente, nos terem privilegiados de estar junto, né? Se você desligou a televisão, não estava escutando agora a gente, muito obrigado, fiquem bem, na próxima oportunidade, se Deus quiser, nós vamos se reencontrar, né? Patrícia, obrigado, 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 obrigado pela lembrança, dângus shen. Dângus shen. E agora, traduza, por gentileza? Dângus shen, é muito obrigado. Ah, olha só, sempre aprendendo com esse programa, não é Jorge? Eu termino o programa assim, dângus shen, auwider sen und auwider her. Dângus, muito obrigado, até nós nos revermos e nós recebemos escutarmos. Tchau. Se a minha avó tivesse aqui, ela me ajudaria, com certeza, já ia traduzir. Gente, esse livro aqui a gente não falou ainda, porque não vai dar tempo da gente falar, mas eu quero finalizar o programa com o seguinte, com a seguinte frase, com o seguinte pensamento, tem vários recadinhos, né, além da história. Jovens, nesta vida, pode-se aprender três coisas de uma criança. Estar sempre alegre, nunca ficar inativo, e chorar com força por tudo o que se quer. Até a semana que vem. Música 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 Música